Salve galera, Douglas Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, acabei de gravar um vídeo aqui mostrando a estratégia, mostra na delegacia para você aproveitar para pegar os prêmios aqui na feira, tá galera? Hoje eu vou focar pra caramba, mano, os custos que chegar hoje aqui no level 15 da feira, decidi gravar um vídeo aqui porque tem um bugzinho no Hot Filer, né galera? Eita nóis, consegui aí pegar o cachorro, tá? Caraca, evolui bastante na feira gratuitamente, faltam 15 níveis aí, galera, será que eu consigo pegar esses 15 níveis hoje antes de acabar? Gravei uma estratégia para vocês aí, vou gastar todas as minhas armas que eu tenho, vou fazer o último evento aqui agora também, para ver se a gente consegue essa pontuação aí máxima, tá galera? Olha aí, o cachorro ele vem para cá, tá? Ele está como level 3 aqui, o filhote de Hot Filer, esse aqui aparece aqui galera, e eu vou fazer o seguinte procedimento, aqui tem um bug, é extremamente importante que você faça isso, pode ver que a coleira dele não está selecionada o sexo do cachorro, tá? Beleza? Vamos voltar lá na base lá, que tem como está mudando isso daqui, galera, se caso você pegar um cachorro, o cachorro macho, você já tem um, você quer cruzar ele, não sei o que, caramba, mano, peguei um Hot Filer aqui, o Hot Filer veio... E é caro, tá galera, é caro esse cachorro aqui, tá? Então é extremamente importante que esse vídeo, considera, já deixaram o likezão aí, tá? Para chegar a mais pessoas, mano, beleza? A gente vai entrar aqui na base aqui agora, e é o seguinte procedimento, a gente vai abrir este cachorro, tá? É que você não tem um evento, né, mano, que vai vir na segunda-feira, é... mas deixa aqui, deixa eu entrar aqui na base, será que tem invasão? Tá, não teve invasão, tá caro? A gente vai fazer o seguinte procedimento, a gente vai colocar ele aí para a caixa, tá? E na hora que a gente fizer isso, vai aparecer a categoria dele, tá? Olha aí, ó, no caso veio um cachorro feminino, tá caro, ó, beleza? A categoria é level 3, tem chance de vir em level 4 também na hora que você evoluir ele, tá, caro? Beleza? Vou gravar um vídeo sobre isso aí, para ele evoluir, tá? Ó, e a gente pode mandar para a caixa, se não tem problema, você viu que ele veio aí... Fêmea? Feminino, né, viu? É, é fêmea, né, viu? Fêmea, tá, caro? Mano, eu tô plantando cenoura, velho, nunca pensei que eu ia plantar cenoura, velho, né? Beleza? Ele veio para cá, ó, o meu Hot Filer, o budinho, budinho, né? Ah, ele é o budinho, é cachorro, né, caro? Então eu preciso realmente de uma cachorra, né, caro? Olha aí, ó, idade, tá? Então tá aí, cadê ele? Não, não é isso aqui não, aqui, ó, Tati, Hot Filer, né, mano, beleza? Eita, olha só, olha que bonitinho, né, caro? Aí a gente vai fazer o seguinte procedimento, vai fechar o jogo completamente e colar pasta, né, caro? Ou você pode estar fazendo a limpeza de dados aí, tá, ok? Já tem vídeo no canal ensinando como fazer a colar pasta, bem simples, tá, caro? Eu não vou mostrar aqui no vídeo aqui pra que o filho não ficar muito esperto nos bugs aí, não, tá? E a colar pasta, você aprendendo, você consegue colocar em prática em qualquer outro bug aqui do jogo, tá bom? Então assista lá, se caso você não saiba, né? Acredito que todo mundo já sabe aí que acompanha o canal e pega as dicas, né? Vamos fechar aqui, eu já volto com vocês. Pronto, já realizei a colagem de pasta, tá, galera? O cachorro, ele voltou para cá, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte procedimento, vamos abrir ele de novo, galera! E olhei, veio o cachorinho, beleza? Né, eu fiz assim, eu nem sabia. Não, eu acho que eu gasto moeda, cara, foi no laboratório. Eu tava com mi boca ali, tá? Já fiz assim, poderia ter vindo o fêmea, pode vir o fêmea, você pode fazer esse bug e pode vir o fêmea de novo, tá, galera? Ou o macho de novo, mas... É, e eu achei interessante, eu ia pegar, eu ia só pegar a premiação lá, tá, galera? Era do cachorro e a guarda-mel, eu falei, mano, tem um bug aqui pra poder tá fazendo o Hotbiter mudar o sexo dele, né? Então, é extremamente importante que eu faça isso porque não é um cachorro comum, né? É um cachorro comum e tem muita gente que não sabe. Já tem vídeo no canal, tem a playlist aí do cachorro mostrando esse bug aqui, tá? Não pegou muitas visualizações nesse vídeo, tá, galera? Porém, ele é bastante importante, hein? Então, conta agora com a sua ajuda, tá? Pra você poder tá ajudando aqui o canal, se caso te ajudou, galera, é só deixar seu like. Deixa seu like aí, tá? Deixa um comentário bacana, compartilha aí, mano. Não precisa nem compartilhar pra um amigo direto, assim. Compartilha no Facebook, né, galera? Lá no seu TikTok, no Instagram. Compartilha lá, às vezes, tem alguém aí que joga o Last Day, você nem conhece, né, galera? Vê se tem um amigo... Nossa, você joga o Last Day, caraca, hein, mano? Como é que faz isso daí? Onde você descobriu? Opa, canal aqui, Dark Tutorial, ó. Eita, nóis! Você já conhece, você já começa a conversar, já tem uma amizade nova aí, já entra no grupo, já forma um clã na cratera. Eita, pega, tô falando e assim começa, né? Tamo junto. Obrigado aí pela presença, tá? Um grande abraço e fui! Eita, pega, tô falando e assim começa a conversar, já tem uma amizade nova aí, já tem uma amizade nova aí, já tem uma amizade nova, 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 já tem uma amiz